Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias desta terça-feira. E a gente abre o Boletim de hoje falando sobre a campanha Mundial Novembro Azul, que mobiliza diversos países e instituições de saúde em ações de combate ao câncer de próstata. E o grande foco das mobilizações é mesmo a consciência sobre o diagnóstico precoce, tão importante, mas que muitas vezes esbarra na desinformação e preconceito de muitos homens. A Câmara também apoia a campanha e reforça o papel do poder público no incentivo ao cuidado com a saúde masculina. Foi durante uma consulta para uma cirurgia de vasectomia em 2008 que o Carlos foi orientado pelo médico a fazer um exame preventivo de câncer de próstata. No resultado, o susto. Ele estava com tumor. Por conta do diagnóstico, o irmão e o pai dele foram orientados a fazer o exame e também estavam com a doença. O Carlos e o irmão se curaram, mas o pai não resistiu. Abalou, né? Abala a família, né? Entendeu? Abala muito mesmo, entendeu? Meu pai foi embora por causa disso. Se tivesse tratado, se tivesse descoberto antes, não tinha ido, tinha vivido até mais, né? Treze anos depois, o recado do Carlos é para que todos os homens façam os exames preventivos, tão importante para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Até a orientação do médico, ele nunca havia feito os exames, isso por falta de informação. Após perder o pai para a doença, ele sempre alerta as pessoas sobre as formas de prevenção do câncer de próstata. As pessoas têm que se conscientizar, entendeu? Porque é uma doença, ela é uma doença traiçoeira, né? Quando dizia assim, porque ela é silenciosa, entendeu? Aí é uma doença silenciosa, você não tem reação nenhuma, entendeu? E é só fazendo o exame mesmo, entendeu? Só fazendo. E segundo a comunidade médica, a desinformação continua sendo maior em trave para combater o câncer de próstata. O tipo de câncer mais comum entre os homens. Uma estimativa dos órgãos de saúde apontam que no país, 65 mil casos da doença são detectados todos os anos. E o dado mais grave é que na maior parte desses casos, o câncer é detectado em estágio avançado. Por isso, a importância dos exames preventivos. Só lembrar a população de quando fazer, né? A recomendação oficial, hoje em dia, se iniciar a prevenção do câncer de próstata a partir dos 50 anos de idade, apesar que uma recomendação de saúde em geral, aproveitar e fazer este capo de outros órgãos, eu recomendo pessoalmente que se iniciesse esse exame a partir dos 40 anos. E ainda falando em diagnóstico precoce, a campanha Novembro Azul, comemorada todos os anos, surgiu justamente para conscientizar a população, em especial os homens, sobre a prevenção e os cuidados com o câncer de próstata. Durante todos os anos, ações educativas são realizadas em todo o país com o intuito de informar a respeito da doença. Como apontam os médicos, em fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas, e quando eles aparecem, é sinal de que a doença está avançada. As principais indicações de um tumor na próstata são dores ao urinar, presença de sangue na urina ou sêmen, vontade de urinar com frequência, além de dores no quadril e nas costas. Para aumentar as chances de cura, o ideal é detectar a doença ainda na fase assintomática, mas, segundo este médico, muitos pacientes deixam de fazer os exames preventivos por vergonha e preconceito. Mas a gente sabe que sim, que tem bastante gente que tem preconceito, que tem medo de doer, medo de afetar a masculinidade, ou que é totalmente contra fazer o exame do próstata. Tem várias situações que deixam o paciente longe dessa possibilidade de um diagnóstico precoce. Para a Comissão de Saúde da Câmara, além de campanhas educativas, como o mês Novembro Azul, é preciso reforçar as políticas públicas na área da saúde para garantir tratamento adequado. O homem, naturalmente, procura menos o atendimento médico do que as mulheres. E esta casa tem um papel essencial. Primeiro, de cobrança do Executivo para que tome ações e providencie ações de saúde para a população masculina. E, além disso, a gente pode também levar informação, através da Câmara Municipal, diante do Plenário, e também da TV Câmara, que é um local importante para a gente levar informação para a população. Bom, primeiro, ampliar nos espaços que nós temos, inclusive da própria TV Câmara, do Legislativo, a boa informação. Hoje nós estamos num tempo de notícias falsas, notícias pela metade, muita gente negando a ciência. Então, acho que a Comissão de Saúde pode fazer esse papel também, de conscientização. Depois, é claro, ficar atento a novas legislações e, dentro do que for possível, colocar para ampliar o que nós chamamos de política pública também para os homens. Ainda segundo o presidente da Comissão de Saúde, o vereador e médico, o doutor Elton, a campanha Novembro Azul também serve de reflexão para outras doenças que atingem os homens. Durante o mês de novembro, que falamos bastante sobre a conscientização da saúde do homem, também nós precisamos falar sobre o câncer de pênis e também o câncer de testículo. Que são duas patologias. Também não vou deixar de esquecer o câncer de mama, que está presente em 1% dos casos, acontece em homens. Então, esse tipo de informação pode ser dada por meio aqui da Câmara Municipal, a solicitação de que as medidas públicas, né, e ações públicas possam ser implementadas para determinar e para propiciar o diagnóstico precoce e também o cuidado dos homens. Isso é extremamente importante. Dada a relevância da data, a Câmara de São José apoia todos os anos a campanha Novembro Azul e reforça a mensagem da importância do diagnóstico precoce no combate ao câncer de próstata. A prevenção sempre será a melhor saída. Ou seja, ao invés de você pegar a doença lá na frente, você faz um trabalho de conscientização, de prevenção. Isso, além de salvar muitas vidas, tem uma economia para o município. Então, acho que, juntando tudo isso tudo, acho que a gente pode fazer um bom trabalho em prol da política pública voltada especificamente nesse caso para o homem. Só lembrando mais uma vez que o diagnóstico precoce é a principal prevenção do câncer de próstata. Então, fica o recado para todos os homens acima de 40 anos para fazerem os exames preventivos e quebrar esse medo, que muitas vezes nada mais é que a falta de informação. Bom, agora o assunto é emprego. Para você que está procurando trabalho aqui em São José, eu te convido para acompanhar comigo a nossa agenda de serviços com as oportunidades disponíveis no PAT. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para Acabador de Mármore Ajudante de Caminhão Ajudante Montador de Placas Assistente de Importação e Exportação Assistente de Vendas Atendente de Restaurante Auxiliar Administrativo Auxiliar Técnico Mecânico Balconista Bartender Caseiro Confeiteiro Costureira Cozinheiro Geral Empregada Doméstica Estágio em Administração Estágio em Direito Governanta de Hotel Mecânico Automotivo Mestre Churrasqueiro Montador de Mármore Motorista Carreteiro Motorista de Caminhão Operador de Empilhadeira Operador de Inspeção da Qualidade Recepcionista Subgerente de Loja Sushi Man Técnico de Vendas E Vendedor de Curso Para se candidatar é fácil É só comparecer ao PAT Levando o RG, CPF, Carteira de Trabalho E o Cartão Cidadão O PAT fica na Praça Afonso Pena Nº 175 no Centro E vamos continuar no tema das oportunidades? A ETEC está com inscrições abertas Para o vestibulinho de 2022 Que oferece vagas em diversos cursos técnicos E só aqui para São José dos Campos São mais de 400 vagas Muito boa notícia, hein? Quem traz para a gente todos os detalhes Sobre o processo seletivo E também como se inscrever É a Rafaela e Franco Olá a todos Lucas, é isso mesmo Mais uma oportunidade de profissionalização Aqui em São José Dessa vez são cursos técnicos Aqui da ETEC Vai ter o vestibulinho As vagas são para o primeiro semestre de 2022 Vários cursos técnicos Mais de 400 vagas Tem cursos como administração Desenvolvimento de sistemas Tem cursos integrados ao ensino médio E até cursos na modalidade de ensino à distância É a D, tá? Quem vai tirar todas as dúvidas Dar todas as informações para as pessoas se inscreverem É o coordenador do vestibulinho Aqui em São José dos Campos O Walter da Silva Obrigada pela presença, viu Walter? Para quais cursos são essas vagas abertas agora? Então, nós temos duas modalidades A modalidade do ensino médio integrado ao técnico Que nós temos os cursos de automação industrial Administração e desenvolvimento de sistemas E temos também os cursos modulares Que nós temos também Administração, desenvolvimento de sistemas E automação industrial Só modular Que é o curso somente o técnico Que são realizados à noite E como você mencionou Nós temos também aos sábados Um curso semipresencial Nós temos aulas aos sábados E atividades para os alunos realizarem Durante a semana O curso de administração e a D Qual que vai ser o critério de seleção? É por análise do histórico escolar Como tem sido desde o início da pandemia O Centro Paula Sousa optou por essa opção Em função de evitar o aglomerado das provas Parece que o pessoal aqui da ETEC Eles disponibilizam um local Para quem precisa se inscrever Não consegue se inscrever em casa Pela internet Exatamente De acordo com o manual De instruções Todas as ETECs Têm um local disponível Para que o aluno possa O candidato possa se inscrever Para o vestibulinho Quais são as datas Para o pessoal se inscrever Até quando vai a inscrição E também por onde ela pode ser feita? As inscrições já iniciaram No final de outubro Irão até o dia 30 de novembro E o local para a inscrição É o site www.vestibulinhoetec.com.br As inscrições têm uma taxa de R$ 19 Que devem ser pagas até o último dia Que é o dia 30 de novembro É uma oportunidade muito legal Para o pessoal se profissionalizar? Com certeza Hoje em dia A concorrência vai aumentando Cada dia mais E a profissionalização Facilita bastante E além do que Muitos dos nossos alunos Também conseguem estágios Através dos cursos técnicos Muito importante, né? Parece que vai ter uma parceria Da ETEC com as escolas estaduais Elas vão disponibilizar a estrutura Qual que é a importância Dessa parceria? Sim, hoje a ETEC Se ela fosse usar somente O espaço destinado à ETEC Que é esse espaço aqui Nós estaríamos com um número de salas E um número de alunos limitado Hoje o governo tem parcerias Com as escolas estaduais E com a ETEC De forma que nós temos cursos também No Vieira Macedo No Alceu E em outras escolas No João Cursino Tem outras escolas Que tem essa parceria Com o Santo Paula Sousa Obrigada, viu? Pelas informações Pessoal, recapitulando aí As inscrições até dia 30 de novembro E o site para inscrição Vestibulinhoetec.com.br É com você, Lucas Muito obrigado, Raffaele Pelas informações Então, para quem quer se qualificar Está aí uma boa dica E com foco na participação popular E transparência A Câmara realizou uma audiência pública Para acolher sugestões da população Para os projetos da LOA A Lei Orçamentária Anual de 2022 E o PPA O Plano Plurianual de 2022 a 2025 A ideia é avaliar junto aos moradores As duas propostas E ouvir da população Quais seriam as prioridades De investimentos para o município Todos os pedidos colhidos na audiência Serão avaliados pelos parlamentares Que devem votar as matérias ainda este ano O Plenário da Câmara Recebeu uma audiência pública Para a apresentação da Lei Orçamentária Anual de 2022 E também do PPA O Plano Plurianual Que planeja metas e objetivos Dos investimentos públicos Dos próximos quatro anos O encontro foi promovido Pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento Composta pelos vereadores Marcão da Academia Júnior da Farmácia e Roberto do Elevem E contou com a presença Do secretário de Gestão Administrativa e Finanças Da Prefeitura Odilson Brás Júnior E das vereadoras Amélia Naomi E Juliana Fraga O objetivo do encontro Foi colher sugestões da população Sobre serviços e investimentos Que poderiam ser incluídos Nas propostas da LOA e do PPA Agora nós vamos A partir do recebimento das solicitações Estaremos elaborando Vamos sentar a Comissão de Economia Ver, esperar chegar todos Fechar a data certa Para a elaboração dos projetos A população traz até nós Vamos trabalhar isso aqui E até o dia 25 de novembro Estaremos colocando essa proposta Para a votação Para a elaboração de todos os vereadores Para ver a melhor forma que tem Desse projeto realmente prosperar Para a melhoria da cidade sempre Entre as sugestões apresentadas Estavam melhorias na região norte Como a maior oferta de serviços públicos Regularização de bairros na cidade Melhor acesso no tráfego Da rodovia SP50 E manutenção da ponte Minas Gerais Também na zona norte Para o vereador Marcão da Academia Presidente da Comissão de Economia Finanças e Orçamento A participação dos moradores É muito importante Para que os parlamentares analisem Se os projetos da LOA e PPA Estão de acordo com o interesse da população A gente sempre tem aqui Conclamado a participação da população Vir nas audiências públicas Em todas as audiências Porque a população que dá as diretrizes Para a Câmara Municipal Buscar qual a melhor forma Um melhor projeto Para que a gente possa construir Realmente a cidade dos nossos sonhos De acordo com os dados apresentados Durante a audiência A previsão de orçamento para 2022 É de 3,49 bilhões de reais 12% maior do que o previsto para este ano Essa alta, segundo o secretário De gestão administrativa e finanças Pode ser explicada Pela retomada da economia A partir da flexibilização dos serviços Após o período mais grave da pandemia A retomada da economia A maior parte da nossa arrecadação Vem através do ICMS Que é a atividade econômica na cidade Então tudo o que passa Na nossa cidade de ICMS Todas as operações São registradas E o governo do estado repassa Então uma fração disso Para os municípios E isso tem se demonstrado Que a grande força orçamentária de São José É a sua força econômica Já quanto ao PPA de 2022 a 2025 A previsão é de que as políticas públicas previstas Possam ser favorecidas Com um aumento gradual No valor do orçamento da cidade Ao longo dos anos A expectativa do município É que em 2023 São José arrecade 3,60 bilhões de reais Em 2024 3,68 bilhões E em 2025 3,78 bilhões Nós temos 3,4 bilhões Agora para 2022 E uma progressão crescente Até 2025 E nós não podemos esquecer Que todo ano tem LDO Todo ano tem LOA Então o que é feito No plano plurianual Vai sendo adaptado Às necessidades Conforme elas vão se sentindo Acontecendo Ao longo da execução Do próprio plano Após a reunião A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento Vai analisar as propostas sugeridas E as indicações Que forem pertinentes Poderão compor Os projetos finais Da LOA E do PPA A partir de emendas parlamentares Além do encontro presencial Também é possível enviar Uma sugestão Tanto pessoalmente No setor de expediente Da Câmara Ou por meio De um formulário online Disponível no site da Câmara Os vereadores Têm até o final de dezembro Para votar as propostas E para reforçar A participação popular Mas agora pós-audiência Ainda é possível enviar Sugestões Para os projetos Da LOA E do PPA As propostas Podem ser feitas Até a próxima Quinta-feira Dia 11 Tanto pessoalmente No setor de expediente Da Câmara Quanto por meio De um formulário online Disponível no nosso site Que é Câmara.sjc.sp.gov.br Participe! E vamos ver como está A situação da pandemia De Covid-19 Aqui em São José Isso a gente confere No nosso Boletim Epidemiológico Música 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 Eu aproveito para lembrar Que a vacinação Aqui na cidade Continua Tanto a primeira dose Para jovens de 12 anos Ou mais Como as segundas E terceiras doses Para os públicos específicos Para a gente conseguir Reduzir ainda mais Os números da pandemia É preciso A adesão de todos Hein? Então Para qualquer dúvida É só acessar O site da Prefeitura Clicar no ícone Vacinação em São José E acompanhar O calendário de vacinação Com todas as informações Sobre os grupos Prioritários Locais e horários E agora a gente Confere a previsão Do tempo para a tarde De hoje Também amanhã Quarta-feira Música Esta terça-feira É de sol Encoberto por muitas Nuvens E possibilidade De chuvas isoladas Máxima de 24 graus Mínima 16 A quarta Amanhece com céu nublado E o sol aparece Durante a tarde Pode garoar de manhã E a noite A máxima será De apenas 20 graus Mínima 17 E o nosso jornal Chegou ao fim Muito obrigado Pela companhia Mas continue com a gente Porque logo mais Às 4 horas da tarde Tem transmissão ao vivo Da sessão de hoje Um abraço Música 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 Legenda Adriana Zanotto